Vamos falar com o Dr. Rocinho. Pode deixar eu falar com o Dr. Rocinho. Deixa eu falar com o Dr. Rocinho. O Dr. Rocinho é essa a última carreira de pesqueira, dessa campanha. Ao vivo. Ao vivo, meu amigo. Só faz ao vivo. Chega aí, Chega aí, Danil. É, Danil, sou índio aí. Bom dia, pesqueira. Bom dia, meus amigos. Chega pra cá, guri. Não, 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 não. Chega pra cá. Bom dia, pesqueira. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui na frente da estrada, na entrada de pesqueira. Estamos preparando para a última carreira dessa campanha política. Dessa campanha que já começou vitoriosa. E dessa vitória, que não será a vitória do político. Será a vitória do povo de pesqueira. E agora vai ter um deputado de tal, um filho de chato de alto. Filho de pesqueira, nascido e criado em pesqueira. Deputado pra cuidar do povo de pesqueira. Essa será a nossa principal vitória. Que Deus abençoe ao povo de pesqueira. Que Deus abençoe pesqueira. Que Deus abençoe a nossa caminhada. Vamos à vitória. Vamos!